Quer ver, babu? Esse é o ursinho Perdeu o cavalinho Abre o cavalinho Aqui o cavalinho Olha o cavalinho Olha o cavalinho 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 Que jeito que o cavalinho faz? Que jeito que o cavalinho faz? Que jeito que faz o cavalinho voar? É pocotão A foto? O que que é? O papai? A mamãe? A Nicole? A Demi? Papai tá lá? Joga um beijo pro papai. Manda beijo, papai. Manda beijo, papai. Cadê o nariz da Demi? Cadê o nariz? Quantos anos a Demi fez? Quantos anos a Demi fez? Quantos anos... Ó, o cavalinho. Cadê o gatinho? Cadê o gatinho? Chama o gatinho. Chama o gatinho. Chama o gatinho. Cadê o gatinho, vó?